Estamos de volta com mais um rolê de Crash Bandicoot Warped Comprometido, eu vou atrás da gema amarela, rubi amarela, joia amarela Mas também as coisas amarelas são, não sei, um jade? Um jade é branco, né? Não sei, mas enfim, nem sei se vai dar para conseguir pegar sim, que eu estou em dúvida Eu estou achando que também ficou muito confuso Então para começar, eu tenho que ir... Na verdade eu acho que é nessa fase aqui Eu tinha ido na fase errada Para liberar a fase secreta do alienígena Realmente é essa aqui, o demora Enfim, é... você vai nessa fase, né? Essa fase aqui do terceiro mundo vai E você fica atento no lado esquerdo Fica atento, fica atento, não precisa se preocupar muito com outros carros não Fica atento, fica atento, que em algum momento vai apresentar a placa de alienígena e você derruba ela Assim que você derruba ela, você vai ser sugado para uma corrida de alienígenas Ah não, não é uma corrida de alienígena Então, essa fase aqui eu preciso achar... Uh, essa fase é difícil Preciso achar quarenta, não sei Ou quarenta, ou... Serpenta, não sei, merda Já comecei todo na merda Sete dentro da caixa Sete dentro da caixa Pera aí, rodar um outro aqui E essa fase aqui, ela é muito confusa, ela é muito... Ah, tem medo aqui... Tá, aqui é o final da fase Na verdade, se você quiser só sair da fase... Mano, você vai lá e sai da fase Não existe nada de impedimento não Aí você já vai ter... Tá com o mundo... Secreto liberado Porém... Estou aí Desgraçado Ah, eu vou entrando em todos os cantos aí É assim que me dá um mergulhão bravo Ai, não consegui diminuir nada... Peguei só duas ou três caixas... Eita... Ali é complicado... Se eu fizer essa aqui... Eu posso só... Fiz? Não sei se fiz... Acho que fiz... É fiz... Vou pegar essas duas do meio e vou marcar o checkpoint... Não, não... Vou fazer mais... Porque o checkpoint fica muito raro... Depois de um tempo... Aí você fica... Tá bom... Agora eu acho que já fiz o suficiente para merecer... O... O... Checkpoint ali... O... Isso aqui é complicado... Não deu certo não Ah, que que era o negócio... Bem, agora tem menos... Tem Nitor no mundo, tem Nitor no mundo. Nossa, ele ficou um pouco mais tranquilo. Diminui as maneiras, não é? Mas ainda tem muita bomba por aí. Aqui vai, tem mais... É onde que aperta? Triângulo. Ainda tem mais 17 caixas... Ah, aqui é o início. Opa! Tem que ficar longe dali, porque eu já consegui... Agora eu não posso realmente passar, então pode me dar problema sem ele. Opa! Pulei por cima da caixa! Tá, estourei a caixa... Falta mais 14. Não vou bater essa aqui. Senão nunca vai baixar esse checkpoint. Eu acho que a palavra é o que eu tenho aqui. Aqui mais um... Ah... Essa é complicada, hein? Será que eu peguei tudo aqui? Gira comigo, câmera, por favor. Porra, Deus! Cacepada! Quase perco a perna. Ah, pobre perna que mal funcionou. Opa! Agora vou bater esse checkpoint. Peguei mais caixinha. Estou agora com 62, faltam 8. Faltam 7. Tem 3 ali. Fica faltando 4. 4... Agora vou faltar 3, porque tem essa... Desgraça anda ali perto de várias bolas. Para facilitar minha vida. Bati. Faltam 3. Opa! Aqui não é caixa. É caixa, mas não é caixa. Opa! Achei mais duas. Agora falta mais uma. Ah! Achei. 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 Eu tava pra falar. O anecer menos o mal vai ser uma desgraça. Mas parece que foi uma bênção. Agora eu só preciso me concentrar minhas forças e não voltar. Porém não faço ideia de como. Eu acho que seguindo aqui eu vou dar de cara para o tubarão. E uma rampa logo em seguida. Isso. E aqui. E agora eu pego para a direita. Isso. Mais uma agenda. Essa é uma agenda difícil de conseguir. Nossa senhora. Achei que eu ia sair lá dentro. Mas enfim. Agora acredito eu que como eu já passei uma fase de lá. Se eu ficar aqui. Então eu vou nessa fase aqui. Que tem coisa para conseguir. Porque tipo. Não como. Tem que conseguir. As caixas. Tem que. Ter uma determinada. Gema lá. Para poder. Chegar. Em todos os pontos da fase. Então eu vou ter que me concentrar em pegar. Em pegar todas as caixas. E também. Em não morrer. Eu acho que esse é sempre um bom ponto de concentração. Seja jogando ou não. Não. Pô, as fases iniciais, quando você está cheio de poder, é muito tranquilo. Ah, vai ser do roxo! Aí safado! Aí tem ali os negócios que sobem, lança ridícula. Lança! Lança perfume! É, essa fase aqui tem bastante peripersa. Caceta! Sai da lama, desgraceta! Ô caralho! Tá bom! Posso fazer a ponte... Não sei o que isso significa, mas... Acho que... Ah! Aquilo deve fazer isso aqui e voltar. Agora eu tenho que voltar de costas para poder... pegar as caixas que ficaram por aqui. Isso é difícil. Ah, então vamos na rasteira mesmo e tentar sacar a minha bazuca. Opa! Opa! Cheque pontizinho, para abençoar nós. Agora eu fico mais tranquilo. Opa! 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 Ah! Ridículo! Como é que eu ia saber? Que bom! Será que tem mais caixa para cá? Além dessa, na verdade? Merda! Eu estou me rendendo a passar a fase do jeito que ela deve ser passada. Só pelo medo de morrer. Opa! Tem que esperar chegar um negócio aqui. Ah, meu Deus! Mais uma aqui. Mais uma aqui. Opa! Essa porta... Essa porta é do mal? Ou é do bem? Opa! É do bem! Cacetada! Acho que eu consegui. Consegui! Complicado. Finalmente cheguei na parte que eu estava. E sinceramente... Ah! É aqui! Pô! Não é longe do fim da fase não. Só na verdade botou mais pressão para... Se eu morrer eu ficar muito triste comigo mesmo. Agora adeus! Uh! Consegui as caixas. Mais duas joiazinhas bonitas. Para o nosso... Colecionação. Para o nosso rumo ao 100%. 104%? 106%? Não sei. 100% alguma coisa por cento. Pronto. Agora só faltou... Time... Time... Time trail. E é isso. Vou finalizar esse episódio por aqui. Só duas fases mesmo. E vida que segue. Então até o próximo episódio. É nóis!